Olá, boa noite. O Boletim em Tempo desta segunda-feira começa agora. O ano começou com uma crise no sistema prisional do Estado. O massacre já é considerado o segundo maior da história do país. E foram mais de 17 horas de confusão no quilômetro 8 da BR-174. Foram mais de 17 horas de rebelião. Pelo rádio, um policial militar dava ideia do que acontecia dentro dos presídios. Estou todo mundo armado, trocando tiro com a ROCAM. Tem três viaturas aqui, uma da Força Tática e duas da ROCAM. Copiou. Vai pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Uruguai, Uruguai. Uruguai, no jargão policial, quer dizer urgência. Do lado de fora dos presídios, os familiares dos detentos aguardavam desesperados por informações. Tem refém, tem, estão matando, entendeu? A confusão que começou na tarde de domingo entrou pela madrugada. A movimentação de policiais era grande e de familiares também. Eu não sei de nada, eu quero saber da vida do meu filho, se está vivo, se está morto, eu não sei. Esta senhora passou mal. A entrada do ramal, que dá acesso aos presídios, foi fechada. A polícia montou uma barreira e só autoridades e funcionários podiam passar. Os carros eram revistados, enquanto familiares faziam orações. Lá dentro, presos chegaram a colocar fogo em celas e fizeram agentes penitenciários reféns. O motim só terminou hoje, às sete da manhã, depois que a OAB chegou ao local. A gente está lá desde oito e meia da noite, na negociação, fazendo com que as coisas piores do que já aconteceram, não fossem piores, porque haviam doze agentes reféns e a possibilidade toda hora de um conflito maior. Até agora, segundo a Secretaria de Segurança, 60 detentos foram mortos. Alguns carbonizados, entre eles, o ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa, conhecido como Moa, que cumpria pena por homicídio. Os detentos atearam fogo na cela dele. Já outros presos foram executados a tiros ou mutilados. Seis corpos sem cabeça foram jogados para fora do presídio. Muitos presos conseguiram quebrar um muro e fugir. Todos os corpos já foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal. Como o local só tem 20 gavetas, um caminhão frigorífico foi alugado para acomodar parte das vítimas. A todo momento, chegam familiares de presos ao IML, em busca de informações. Os agentes penitenciários e outros funcionários que ficaram reféns foram atendidos neste hospital. Doze tiveram ferimentos leves e foram liberados. Uma pessoa ainda continua internada. A Secretaria de Segurança atribuiu à crise no sistema a disputa pelo tráfico de drogas. Toda a fronteira da Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo, é com o estado do Amazonas. Então, o governador Melo tem um plano para isso. Nós ajudamos a construção desse plano. Ele já entrou em contato com o presidente Michel Temer e vai apresentar esse plano até o final do mês. E hoje ele entrou em contato com o ministro da Justiça. Os presos tiveram acesso a armas. Sem medo, mostraram nas redes sociais. O secretário de administração penitenciária do estado tentou explicar como o armamento foi parar dentro do presídio. Foram os presos quebrando a muralha, fazendo buracos na muralha, né? E passando para apoiar o preso do Compas, e o preso do Compas saindo para enfrentar a fuga através da muralha do Semiaberto. Além das mortes, quase 90 presos fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica ao lado da unidade onde a rebelião aconteceu. Foi durante a visita de parentes, que se desesperaram. Um túnel foi descoberto pela polícia. Durante a fuga, os presos ainda fizeram um selfie. Nessa aqui, comemoraram a liberdade, comendo jaca no meio do mato. 40 detentos já foram recapturados. Hoje à tarde teve uma nova tentativa de fuga e um princípio de motim. Foi no Centro de Detenção Provisória Masculino. Na entrada do ramal, que dá acesso às unidades prisionais, barreira policial. Sem respostas, os familiares tentaram avançar. Por que eles não entram lá e dão notícia aqui fora? É meu irmão que está lá dentro. É meu irmão. Ele está pagando pelo erro dele, mas ele não é bicho. A nossa equipe de reportagem não teve acesso ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Mas o que se sabe é que houve um princípio de motim dentro da unidade. Outro tumulto foi quando um morador das proximidades foi avisar a polícia que avistou fugitivos. Por pouco não foi linchado. Em protesto, os familiares fecharam a rodovia. A polícia conteve a situação com tiros. Os policiais estão encontrando rapazes nas estradas e estão matando. Eles estão matando, deixando que nem bicho jogado para ali. Isso daí não pode fazer, não. A vizinhança está vendo, tem que ter certeza se é mesmo preso. Senão vai gente morrer inocente aí, ó. Ainda segundo os familiares, o motivo da movimentação no CDPM foi pela transferência dos integrantes do PCC. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a alteração na unidade prisional foi uma tentativa de fuga. A situação foi controlada às quatro e meia da tarde. Um feto foi encontrado em uma lixeira na zona norte de Manaus. E no fim de semana, sete acidentes de trânsito foram registrados na capital. Um deles com uma morte. Veja agora no nosso resumo de notícias. O acidente mais grave foi na estrada da Ponta Negra e envolveu cinco veículos. Um carro parou ao lado direito da via com problemas mecânicos, quando o motorista de um outro veículo tentou desviar e capotou. Em seguida, um outro veículo, que vinha em alta velocidade, bateu na lateral do carro capotado. Outro veículo que passava no momento da colisão e uma viatura policial também foram atingidos. O motorista de um quinto carro conseguiu desviar dos veículos, mas ainda atingiu o canteiro central. Dalila Moreira Rolim, de 65 anos, morreu após ser atropelada na rua Recife, zona centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima estava com familiares e aguardava um ônibus quando foi atingida por um veículo. Uma outra mulher, identificada como Osmar Mirelli, de 45 anos, também foi atingida e ficou lesionada. O motorista que causou o acidente teria sofrido um ataque epilético e perdido a direção do carro. E um feto foi encontrado em uma lixeira no início da tarde de ontem, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte. Policiais recolheram o feto, que tinha sido colocado em um recipiente de vidro, e o levaram ao IML. A polícia civil investiga o caso. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. 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 Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.